Oi pessoal, bem-vindos a mais vídeos de Beyblade. Hoje, estamos com mais vídeos da série sobre a batalha Beyblade, com os bays. Mercurianumus e Skritscrowns. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! 1, 2, 1, let it rip! O vencedor é Skritscrowns por 2 a 0. Teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! 1, 2, 1, let it rip! 1, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! 1, 2, 1, let it rip! O vencedor é Skrit Cronos por 2 a 0 Então é isso pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de favoritar Compartilhar Mandar seus comentários Mas se você não gostou Clique por que Para a gente melhorar cada vez mais Então é isso Tchau Se você gostou do vídeo Clique em gostei Mande seus comentários E para receber as autorizações no nosso canal Não deixe de se inscrever Até pronto E até a próxima Obrigado.